O FPR especial de hoje tem o prazer e a honra de receber Juca Ferreira, ex-ministro da cultura dos governos de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Juca Ferreira está aqui em Curitiba para uma palestra aqui na UFPR chamada A Política Cultural no Brasil e o papel da Universidade Pública e gentilmente conversará com a gente nos próximos minutos a respeito desse tema. Juca, muito obrigado. Muito obrigado pelo senhor de estar aqui conosco hoje, aqui na UFPR. É uma honra recebê-lo. É um prazer para mim, é uma alegria. Muito bem. Juca, como é que a gente pode pensar essa questão da política cultural brasileira, como ela vem sendo demolida, de certa forma, nos últimos anos? Com a extinção do Ministério da Cultura, o Temer tentou e houve uma reação tão grande no Brasil. Artistas, ativistas culturais, gestores ocuparam todas as dependências do Ministério no Brasil inteiro, exigindo a revogação da medida e conseguiram. Mas a primeira medida do Bolsonaro foi logo depois extinguir o Ministério da Cultura, ou seja, a extinção do Ministério da Cultura faz parte do projeto que está sendo posto em marcha a partir do golpe do impeachment. Essa guerra cultural, ele não criou. A extrema-direita, a Hungria, em outros países, vem falando nisso. Eles são muito articulados, essa extrema-direita que emergiu no mundo e que vem minando a democracia, a partir de dentro, participando de eleição, utilizando a influência que tem no Judiciário, no Parlamento, na mídia. Eles vêm minando a democracia e a cultura sempre é um alvo, é o que você vê constante. Eles, inclusive, estudaram Gramsci para usar ao revés. Enquanto Gramsci, toda a reflexão dele era no sentido da cultura libertadora, cultura como uma contribuição do desenvolvimento da condição humana, eles utilizam a cultura e passaram a tentar entender os processos culturais para destruí-los, para minimizá-los. Então, a gente está vivendo esse momento. Não foi só o Ministério da Cultura. Eles tentaram acabar o IFAM, que é um órgão que vem lá de Getúlio Vargas, que foi inspirado nos modernistas, que, ao mesmo tempo que propunham rupturas culturais, eles perceberam que era preciso preservar a memória e o patrimônio cultural brasileiro como parte da construção da nação mesmo. Eles estão tentando destruir praticamente toda a estrutura pública de cultura e os programas e projetos, pontos de cultura, que é um sucesso mundial. Até o Papa se interessou pelos pontos de cultura, pelas políticas de fomento. Então, a gente está vivendo um momento tenebroso. Eu chamo de uma eclipse, que vai passar toda eclipse e acaba a luz voltando. Mas eles vão deixar um rastro de destruição muito grande. E são políticas que levaram, assim, uma década para serem construídas, né? E elas... É a prova de que elas podem ser demolidas rapidamente, né? Em pouco tempo, né? Sempre que há um golpe... E esse foi um golpe. Os militares não estiveram à frente, mas estão atrás. É um golpe dentro de uma filosofia que eles chamam de lauféia, que é o uso das próprias estruturas do Estado para destruir o próprio Estado e enfraquecer a coesão social e estabelecer uma inversão de valores. Então, a gente está vivendo um momento muito ruim. Mas, evidentemente, que não há mal que sempre dure, como também não há bem que... Não há mal que não... Como é o ditado, não há bem que sempre dure e não há mal que não... Que persista, né? Que persista. Então, a gente vai passar isso. Eu acho que já temos uma luz no fundo do túnel. O processo eleitoral vai ser o instrumento que a sociedade tem para reverter esse golpe e retomar um caminho democrático, com construção de políticas públicas, com o Estado parceiro da sociedade. De certa forma, a gente reduzir a cultura, né? Digamos, reduzir a... É isso que fazem, muitas vezes, as fake news, né? Reduzem o universo, né? Em coisas muito simples e errôneas, né? Simples e, de alguma forma, muito convincentes, né? Quando a gente faz isso com a cultura, é um perigo, né? A gente reduzir a ideia da cultura, que é algo extremamente complexo, a poucas ideias, né? Quem faz cultura é a sociedade, são os artistas, as organizações socioculturais, os setores privados, os produtores, os técnicos. O Estado tem um papel secundário, mas não desprezível, porque é preciso garantir o acesso pleno de toda a sociedade, porque cultura é um direito. Inclusive, a Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos está lá, direitos culturais. É preciso garantir esses direitos para que a sociedade se desenvolva plenamente. Mas o Estado tem um papel, que é esse, de garantir, criar o melhor ambiente possível, criar um sistema de regulação que favoreça, estimule, garantir a liberdade de expressão, que é fundamental. Então, eu acho que a gente vai retomar. O prejuízo é grande, muita coisa está destruída, muitas conexões foram interrompidas, mas a sociedade continua fermentando essa demanda. Tudo o que fizemos no Ministério foi com participação social, principalmente dos artistas, técnicos. A música demorou mais, porque a música é mais dispersa, são atividades mais individualizadas. É um artista, seu produtor, os artistas. Então, demorou mais o processo de formatação da política. Mas deixamos pronta, inclusive, uma parte dela foi para o Congresso. e essa é a parte mais fácil, porque garantir o desenvolvimento das linguagens é mais fácil. O mais difícil são os setores como memória e patrimônio, cultura popular, manifestação tradicional, cultura imaterial. Você tem que ter muito cuidado. Uma coisa é recuperar um prédio, uma edificação. Outra coisa é garantir que uma manifestação tenha condições de sobreviver no tempo, sem ser cooptada, sem se modificar artificialmente. Mas vamos retornar. Tem uma coisa boa que eu venho constatando. Hoje existe uma quantidade enorme de pessoas que foram formadas pela experiência do Ministério da Cultura e das secretarias estaduais e municipais. Dá para a gente recompor o quadro. Agora precisa o caminho democrático. Nas condições políticas atuais é muito difícil. Darcy Ribeiro, que completa 100 anos, nesse ano inclusive, ele dizia que as elites do país têm pouco afeto pela cultura. É uma frase clássica dele. O senhor acredita que o conhecimento da nossa própria cultura, no caso, essa cultura imaterial, a cultura indígena, enfim, a cultura afro, que agora conhecem novas expressões. É uma forma da gente, de alguma forma, reconstruir essa identidade nacional? É fundamental. É fundamental. Por exemplo, além de Darcy Ribeiro, esse ano, a Semana da Arte Moderna está fazendo 100 anos também. Não tem comemoração, não tem reflexão. Muitas das questões que os modernistas levantaram estão aí, são feridas abertas. A descolonização do país, a construção de um olhar próprio do Brasil, sobre o Brasil, a valorização dessas raízes culturais, que são frutos da formação social, com muitas mesclas, amalgamentos, e com a presença da cultura indígena, das culturas que vieram da África, das culturas portuguesas. E hoje o Brasil é um dos países mais complexos. Aqui tem mais libanês do que no Líbano. Isso que me disse o Fulminista da Cultura do Líbano. Eu demorei de acreditar, mas depois eu fui ver os números. É verdade. É possibilidades na área cultural. Precisamos desenvolver uma economia potente, cultural. Precisamos fortalecer a identidade do Brasil. Precisamos garantir as identidades territoriais, regionais, étnicas. Tudo isso são construções que o Estado tem que zelar para que essas coisas positivas acolhem. Sim, e é uma forma de gerar riqueza também. É, claro. Essa economia é a economia mais poderosa. É a segunda economia americana. É a economia que mais cresce no mundo. E o Brasil é um dos países com a maior diversidade cultural do mundo. Nós temos dois grandes ativos para o futuro do país. É a diversidade biológica, a biodiversidade, e a semi-diversidade, que é essa complexidade cultural que o país tem. E tudo isso fica um pouco abandonado quando gestores e governantes medíocres não conseguem perceber a importância para o país. Muito bem. O senhor é um grande amigo das universidades também. Enfim, hoje está aqui em uma universidade. Por que elas são fundamentais? Porque é o seguinte, tem parte desse processo de construção do país que cabe às universidades. Construção de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias, reflexão sobre os nossos problemas. A gente vive até hoje sob a égide da escravidão. É preciso enfrentar as dificuldades sociológicas. É preciso fortalecer uma democracia complexa. Não basta votar, além de votar, é preciso que a sociedade se desenvolva, se sinta acolhida pelo sistema político, que, através da democracia, a gente possa enfrentar todos os problemas. E a universidade ocupa um papel central de formação de quadros, desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias. Eu tenho visto pelo Brasil afora como as universidades públicas brasileiras têm contribuído para o desenvolvimento de certas tecnologias que, muitas vezes, não são assimiladas no Brasil e vão ser assimiladas fora. Certa vez, eu fui convidado pelo governo alemão para visitar a Alemanha, principalmente a estrutura ambiental da Alemanha. Eu cheguei num setor de Berlim, que foi bombardeado na Segunda Guerra, e estava até hoje em situação precária. Eles estão reconstituindo, mas dentro de padrões contemporâneos, século XXI. Cada condomínio tinha um sistema de limpeza da água usada. O camarada que estava me guiando disse que isso foi uma invenção de um brasileiro, mas ele não teve acolhida no Brasil, vendeu para uma empresa alemã. Um equipamento relativamente pequeno, menos a água servida do vaso sanitário, mais água da cozinha, água de lavar a mão, de chuveiro, entra nesse processador e sai limpo. Ele pegou a água e bebeu. E disse, pena que o Brasil não conseguiu valorizar essa invenção de um núcleo universitário do Brasil. Boa parte do conhecimento de pesquisa está nas universidades brasileiras, mais de 90%. Nas universidades públicas brasileiras, perfeito. Sim, sim, sim. Na universidade pública brasileira, muito bem lembrado, claro. Então, uma das dificuldades, justamente, acho que dentro dessa, até desse caso que o senhor está contando para a gente, é justamente isso de fazer o conhecimento que circula aqui dentro de transpor essas barreiras da universidade. Então, uma das questões de extensão, a extensão universitária, ela ainda é fundamental e acho que talvez precisa ser melhor articulada. Eu acho também. Houve um tempo que, para não colocar a universidade a serviço da empresa, do setor privado, houve um regicimento no sentido desse diálogo com a sociedade. É como se a universidade fosse uma redoma separada do tecido social. Mais de uns 30 anos para cá, eu tenho sentido que há um movimento forte, através das reitorias de extensão, de buscar a sociedade para haver trocas. Nós mesmo colaboramos com a Universidade de Brasília, fizemos contato com alguns povos indígenas que tinham relação com o Ministério da Cultura e eles fizeram um seminário sobre tecnologias de construção. Os índios têm alguns conhecimentos sobre construção, aquelas rocas que aparentemente são primárias, mas elas guardam alguns segredos interessantes de garantir um equilíbrio térmico e outras coisas. E foi muito bom. A universidade se beneficiou, aí no caso, recebendo conhecimento, os conhecimentos tradicionais que são muito abandonados no Brasil. Para a gente concluir, qual é o sentimento de estar aqui hoje, na Universidade Federal do Paraná, para falar a respeito de todos esses assuntos, mas também muito mais, essa necessidade de articulação que a gente tem? Olha, eu vim várias vezes como ministro. Inclusive, estive no Oeste, naquela região colonizada pelos ucranianos. Eu ganhei até uma medalha do governo ucraniano, mas eu tenho que receber da Ucrânia. Acho que não é conveniente o momento. Mas mesmo assim, cruzar uma distância tão grande para receber uma medalha, eu acho excessivo. Mas foi muito interessante para mim ver um tipo de colonização, de estabelecimento dos ucranianos lá na região. Aprendi aqui, em Curitiba, uma das vezes que eu estive com o Gilberto Gil. Na época, eu era secretário-executivo de Gilberto Gil. Levantou uma pessoa louríssima e disse assim, eu sou de um grupo étnico discriminado. Eu tomei um susto, porque eu sou baiano, acostumado a lidar com a discriminação em relação aos negros. Mas ele disse, eu sou descendente finlandês, já somos a terceira geração, mas quando a gente apresenta um projeto cultural, dizem que não é cultura brasileira. Um país que tem um percentual de imigrantes muito grande, é preciso ter abertura para incorporar o que eles trazem junto com a vinda deles, com seus corpos, que é esse legado cultural que agrega, que soma e que passa a fazer parte dessa diversidade cultural brasileira. Ali foi um aprendizado, para mim, muito importante. Porque o Brasil parece que a burrice tomou conta do espaço público. E é preciso que a inteligência, a capacidade de análise, de reflexão, volte a predominar para que a gente possa avançar como sociedade. Então, aqui é um pouco isso também. O que você vai passar, então? Vai, é que isso eu não tenho dúvida. Eu estou otimista. Vamos ter muitas dificuldades, muitas tempestades, principalmente depois do novo governo constituído. porque essa extrema-direita que foi mobilizada, ela não vai voltar para casa e para o seu cotidiano medíocre. Eles vão ficar tentando inviabilizar o governo, podem usar de métodos absolutamente antidemocráticos, mas a sociedade brasileira está amadurecendo. Eu sou otimista em termos de processo. Juca, agradeço muito o seu tempo aqui para conversar com a gente hoje. O nosso UFR especial de hoje fica por aqui. Para você assistir esse e outros conteúdos, acesse as nossas redes sociais. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima.